Inaugurada em Palmas, no Tocantins, mais uma unidade da Embrapa Pesca e Aquicultura. Ela vai contribuir para ampliar a produção sustentável de pescado. O novo escritório vai acolher as pesquisas da Embrapa Pesca e Aquicultura, que existe desde 2009 e desenvolve duas frentes de trabalho. Uma nacional, voltada para a pesca e aquicultura, e outra regional, voltada para a agropecuária da região do Mato Piba, que inclui partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É simbólico que a gente coloque aqui no meio do Brasil uma unidade da Embrapa responsável pela inovação, pela aplicação do saber humano à produção, criando as condições para que nós sejamos um dos maiores produtores exportadores de peixe. Foi assinado o projeto Embrapa, um convênio entre o BNDES, o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Com o convênio, 57 milhões de reais serão destinados para o desenvolvimento da aquicultura e para pesquisa e inovação no setor, o que deve contribuir para aumentar a produção e a competitividade da cadeia nacional de pescados. Uma das áreas que deve ser explorada é a de tecnologias voltadas para a tilápia e o camarão marinho. Agora nós inauguramos neste momento a Embrapa Nacional Aquicultura e Pesca, que não vai ser só do Brasil, mas vai ser um exemplo para a América Latina, vai ser um exemplo para o mundo. A presidente Dilma lançou e colocou nas mãos dos produtores rurais mais 202 bilhões de reais para financiar a agricultura comercial e mais quase 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nenhum presidente da República deu à agricultura e à pecuária do Brasil mais recursos e mais apoio do que a presidente Dilma. Os investimentos de 50 milhões na nova sede da Embrapa servem para financiar pesquisas como as que levaram ao desenvolvimento deste frigorífico móvel, onde é feito o processamento do peixe. Aqui são desenvolvidas pesquisas na área de genética, no desenvolvimento de sistemas produtivos. Nós queremos ajudar o Brasil a se tornar autossuficiente em pescado. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação da Agência de Desenvolvimento da região do Mato Piba. A ideia é que a região se torne referência mundial, não apenas na produtividade agrícola, mas também tem avanços sociais em educação e saúde simultaneamente ao desenvolvimento do agronegócio. A presidenta Dilma Rousseff também visitou as instalações do frigorífico móvel desenvolvido pela Embrapa para o processamento de peixe e o local onde é coletado o material genético de peixes para pesquisa com DNA. Legenda Adriana Rousseff